Bom dia a todos, bom dia aos conselheiros, bom dia aos colegas que nos assistem pela intranet. Vamos dar início à centésima, septagésima, sétima sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Extraordinária. Você falou ordinária? Então, extraordinária. A palavra à conselheira secretária. Processo, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, número 2000-000-008925-2014-00. Interessada a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, NPT. Assunto, regulamentação no âmbito do NPT da gratificação por exercício cumulativo de ofícios. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, revisor, conselheiro Ricardo José Macedo de Brito Pereira. Senhoras e senhores conselheiros, antes de passar a palavra para a relatora, eu queria dividir com os senhores e senhoras uma situação. Há uma demanda dos colegas das regionais, principalmente os procuradores-chefes, para que este conselho regulamente o trabalho por meio de ofícios. Isso aí eu trouxe essa preocupação neste conselho na sessão ordinária, na última sessão ordinária. Quando nós marcamos esta extraordinária. O que aconteceu? Com o atropelo das nossas tarefas, todos os conselheiros, e principalmente com a antecipação da prova oral que nós fizemos, para possibilitar a posse dos candidatos que forem aprovados, o resultado sai segunda-feira, essa antecipação causou a impossibilidade de pelo menos dois conselheiros e parcialmente mais um conselheiro, de nos reunirmos para poder discutir algumas questões que ainda estão pendentes, alguns pleitos de regionais sobre esta resolução. Inclusive, vários colegas manifestaram a mim a intenção de pedir vista regimental, inclusive, da matéria. Em razão disso, eu gostaria de trazer aos senhores a possibilidade de nós retirarmos de pauta esta matéria, para melhor a análise. Esta matéria já foi muito analisada pela relatora, a conselheira Cristina Brasiliano, que já há um longo tempo vem fazendo estudo extremamente árduo, extremamente criterioso da matéria. Eu participei em parte deste estudo, quando eu era revisor deste processo. Houve uma alteração substancial da composição do conselho, o que traz a necessidade, principalmente dos novos conselheiros, também se debruçarem sobre a matéria. Então, eu gostaria de trazer aos senhores esta sugestão de que nós retiremos de pauta, para que possamos fazer uma análise mais apurada, conversar mais, principalmente sobre as questões que foram trazidas já pelos procuradores-chefes, na reunião realizada no dia 1º de outubro. Perdão, no dia 30 de setembro. Não, no 1º de outubro foi a posse. Foi dia 30. A primeira também teve. Ah, tá. Então, eu gostaria de trazer aos senhores esta proposta de retirada de pauta. Sr. Presidente, como eu sou mais antiga, hoje o nosso decano está de férias, não é? É. Eu já gostaria de me manifestar favoravelmente a essa retirada. Eu confesso que eu seria uma das que iria pedir vista regimental, porque estou com algumas dúvidas. Então, eu acompanho aí o encaminhamento de vossa excelência. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Dr. Rogério. Pois bem, eu, na verdade, precisaria de uma avaliação. Qual avaliação? Eu não sei absolutamente nada sobre essa proposta de eu que vi, porque me perdi, pensei que sabia, foi pior. Mas eu queria, talvez, um instrumento, não sei, que é possível, na hora de falar que dentro da sua sociedade a gente possa marcar um debate. Essa é uma coisa mais próxima a um trabalho de equipe da senhora. Eu posso fazer uma sugestão, Dr. Rogério? Porque eu tinha uma ideia, já tinha até conversado com a conselheira secretária, o que eu estou pensando em fazer com a permissão da conselheira relatora e principalmente o apoio. Eu queria até pedir para o Dr. Márcio, que é o nosso assessor jurídico, ele está já debruçado sobre essa matéria há um bom tempo. Nós fazermos uma compilação, o voto da relatora, com todas as sugestões que já foram tacitamente acolhidas na reunião com os procuradores-chefes e, além dessas também, todas aquelas outras questões que foram trazidas. E, a partir dessa sistematização das matérias, a gente ir marcando reuniões para a gente ir, aos poucos, discutindo as questões. Quando a gente for votar efetivamente a matéria, todos têm um amplo conhecimento de tudo. Isso acho que até vai facilitar muito na hora da votação. Era a possibilidade exatamente do ambiental de ter um instrumento de trabalho. Por exemplo, se tivermos essa compilação, quando a gente vem com a relatora, a relatora vai perceber que está se trazendo um debate com alguma substância. Ah, mas eu não tenho nada. Doutor, aí, enfim, otimizar uma reunião de trabalho, otimizar o resultado que possa de vir. Então, quanto mais nós debatermos, mais fácil vai ser esse conselho definir a votação. Essa resolução já estava praticamente pronta, só que houve muitas sugestões dos colegas procuradores-chefes que saíram e daqueles que entraram. Eu realmente queria tirar de pauta para rever toda a resolução, porque ela é muito grande e contempla uma matéria extremamente polêmica. Eu acho que seria interessante a gente estabelecer várias sessões extraordinárias, porque ela não vai conseguir ser votada em duas, três sessões, sequer em uma sessão. Então, precisaríamos dividir, eu acho também, se vossa excelência concordar, os artigos que vão fracionar o julgamento dela. Eu sugiro, doutora Cristina, que a gente faça primeiro essas reuniões, onde nós vamos só discutir, não vai ser votado, obviamente, nada, votação só na sessão. Esclarecimento, tem esse pleito, por que tem esse pleito, por isso, o que isso vai implicar? Porque eu tenho muito receio da gente fracionar e a gente poder gerar alguma contradição no corpo da... Não, mas e por etapas, do primeiro ou décimo artigo, entendeu? Eu sugiro que a gente faça primeiras reuniões, se a gente tiver muitas discordâncias, na reunião a gente discute a necessidade ou não. Porque pode ser que a gente fale, não, eu acho que essa redação, do jeito que está, eu vou ter divergência, talvez disso, talvez daquilo, e a gente possa fazer. Aí a gente faz a sessão, vai votando o que dá, depois para, tudo. O fato é o seguinte, a gente tinha muita pressa, até pelo prazo que foi dado no próprio ato conjunto. O único ramo do Ministério Público da União que já regulamentou foi o MPDFT, que já trabalhava no sistema de ofício, só com o nome de promotorias. E as notícias que eu tenho é que eles já estão analisando a alteração do ato que regulamentou, em razão de todos os problemas que naturalmente surgem. O MPF até hoje também não regulamentou. E lá são seis relatores. São seis relatores e já funcionam também em algo parecido. No nosso caso, nós somos o órgão que menos funciona como ofício, ou seja, essa resolução, ela reinventa a nossa forma de atuar. Por isso que ela é bem complicada. É muito delicado. As consequências das nossas votações aqui serão consequências bastante sensíveis aos colegas nas regionais, nas PTMs. Então tem que ser uma coisa muito discutida. Então a minha sugestão é essa. Vamos fazer essas reuniões. O Dr. Marcio vai estar à disposição, a assessoria de gestão estratégica também, para a gente ir fazendo discute, a gente vai compilando. E conseguir fazer a NPT, eu já peço que continue nos auxiliando, o auxílio da NPT, na formação do voto da relatora, do estudo que foi feito. Foi um auxílio absolutamente relevante e indispensável. A NPT trouxe para a gente subsídios que a gente não teria a menor possibilidade de ter sem a participação da NPT. Então se eu ia fazer reuniões, a gente discutiria bastante a matéria. E quando a gente fosse votar, todos já estariam plenamente cientes de todas as questões envolvidas. Até porque isso vai implicar nas próximas promoções, como eu coloquei aqui, estas duas vagas agora de regional, que foram abertas. Como nós tínhamos definido aqui na última vez que nós nos reunimos. Eu não fixei as vagas, em razão de não ter as regras, e o Conselho Primeiro tem que definir se vai criar regras ou não, né? Mas de não ter, e em razão do possível prejuízo da não nomeação dos dois candidatos. Serão dois candidatos que a gente não sabe se vai conseguir prover essas vagas no ano que vem. Porque a cada dia que a gente vai no Congresso Nacional, as notícias vão ficando piores. O nosso vice-presidente da Associação está aí e pode confirmar isso. A situação, se fosse só da NPT, tá bom, a situação geral é caótica. Então nós temos que ter essa preocupação de tentar antecipar isso. Foi observado quando nós não fixamos e possibilitamos a... E com isso possibilitamos fazer a promoção e prover essas duas vagas agora na posse que haverá dia 14 de dezembro. Que eu espero que tenham candidatos aprovados e não suficientes que tomem posse. Senhor presidente. Só um minutinho, doutor Manojói. Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia aos colegas que nos assistam, que também permite. Eu quero... Bom dia a todos os servidores aqui da vida, as mulheres, macho cachê, macho cachê, macho cachê, macho cachê. Eu quero, em primeiro lugar, aderir integralmente a todas as ideias que essencialmente traduzem o estado da arte, da resolução e do problema relacionado, não apenas a gratificação, mas a reinvenção do Ministério Público do Trabalho através da sua atuação por ofícios. Eu já tinha conversado com alguns colegas, alguns conselheiros que expressaram uma fundada preocupação no tocante e a realização nesta assentada do exame do excelente trabalho realizado pela conselheira Cristina Brasiliano, mas que esta matéria está ainda a depender de consolidação tocante a diversos temas que foram trazidos pelos procuradores-chefes e também por colegas que, independentemente deste exercício de chefia, já se pronunciaram através de e-mail pessoal e caminhando suas preocupações. Eu queria, senhor presidente, apenas trazer uma contribuição modesta que seja para este debate, por entender que o Ministério Público do Trabalho, como vossa excelência acabou de acertadamente destacar, é, dos ramos do Ministério Público, aquele que menos está familiarizado com a questão dos ofícios. Por isso, eu gostaria que nos debates que vão consolidar a normatização da questão, possamos, o quanto a distinção da atividade institucional, de distintos domínios e ramos do Ministério Público, que nós possamos ter acesso, por exemplo, à resolução do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, eventualmente, das alterações que estão sendo aventadas em virtude da já propalada necessidade dessa alteração. Eu creio que algo pode ser bastante útil para o Ministério Público do Trabalho, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, também, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, aqui, em particular, penso que a Associação Nacional, por sua visão nacional da realidade do Ministério Público, pode, também, contribuir decisivamente para isso, senhor presidente, eminentes conselheiros, Sorte que esta é a minha, o meu pleito, é o meu apelo, a fim de que essa realidade de outros Ministérios Públicos, se defrontando com a normatização da resolução, possa ser trazida aqui para o Ministério Público do Trabalho. Até, se eu não me engano, o senhor já tinha conversado com o, como é que ele chama, que é o conselheiro relator lá do MPDFT, o José... José... José. José, sem dúvida. É, um colega ótimo, super acessível, tudo, nós já tive a oportunidade de conversar com ele lá no MPDFT, inclusive, não tem problema nenhum, a gente liga para ele agora, já pega e já, na primeira reunião, a gente já, todo o material, disponibiliza. Eu não sei se já há algum processo formal de alteração da resolução recém-aprovada. Se tiver, obviamente, o que for ali discutido vai ser trazido. Obrigado. O que eu posso já adiantar é que lá não vai ajudar muito, porque a forma de trabalho do MPDFT é muito diferente da nossa. É ligado aos cartórios. Aos cartórios. No caso do MPF, talvez, mas o MPF ainda nem começou a votar também. Então, eu acho que, nós vamos trazer de subsídio, não tem dúvida. Eu ligo para ele agora, ele já manda, eu vou pedir para ele mandar e-mail digital também. Isso aí será disponibilizado, sim, com certeza, conselheiro. Presidente, eu também concordo com o adiamento. Agora, eu teria uma demanda mais caseira, que eu tive certa dificuldade de encontrar os dados do próprio Ministério Público do Trabalho, que eu acho importante. Eu não acredito que a gente vá ter paralelo para a gente se basear, não. Eu acho que a gente vai ter que se virar sozinho, mesmo nas coisas essenciais. Porque nós já somos uma justiça especializada, que não tem paralelo nos outros, porque os outros têm, pelo menos, a grande divisão criminal cível. E, se é pensar disso, talvez a gente pudesse ter com a justiça eleitoral. Mas a justiça eleitoral não está pensando nisso, em dividir por matéria, não sei o que, como a gente está. Eu acho que eles vão continuar como são hoje, que já tem uma regulamentação, o cara cuida só do eleitoral, são dois, três ofícios e pronto, e é geral. Então, não tem. E a nossa história também é muito diferente da história dos outros Ministérios Públicos. E isso, eu acho que escapou muito da resolução e muito do entendimento que as pessoas fazem do Ministério Público do Trabalho fora daqui. Porque o Ministério Público do Trabalho começou no segundo grau. Nenhum outro ministério. Nós temos 500 e tantos cargos de procurador do trabalho. Nunca um cargo de procurador do trabalho foi criado em função de vara de trabalho. Nenhum cargo de procurador do trabalho foi. Nós existíamos como procuradoria regional do trabalho para atuar junto aos tribunais. Então, você fazia a mensuração do que precisava a partir dos tribunais. Nunca foi quantas varas de trabalho tem. Tínhamos lá algumas atribuições no primeiro grau, mas a nossa formação não era avaliada a partir daquilo. Mas a tribunais não cumpriam. Não tem. Veio a nossa lei. O que a nossa lei fez? Nós temos tantos cargos de procurador do trabalho, que era a segunda categoria, virou tudo procurador do trabalho e procurador regional. O que nós vamos fazer? Vamos transformar cargo de procurador do trabalho em procurador regional. E foi isso que foi feito. A lei só fez isso, a nossa lei, em termos de organização. Ela não pensou os cargos que sobraram, se eram necessários, se eram suficientes para cuidar de vara. Que era uma atribuição que a gente, àquela medida, também não tinha. E aí, eu estou falando tudo isso porque eu vi uma decisão, não a recomendação do Conselho Nacional, dizendo que é um absurdo o Ministério Público do Trabalho colocar uma pessoa que está em estágio probatório numa sede para atuar em segundo grau. Se é um absurdo, nós somos um absurdo. E talvez seja, desde que fomos criados. Porque nós nascemos do absurdo. Então, você hoje, fazer essa reflexão, você está partindo totalmente fora. Porque nunca o Ministério Público do Trabalho conseguiu ser pensado a partir das varas. A gente ainda caminhou, criou 300 vagas para ir para o interior. E também não foi vinculada a vara. Foi para ir para o interior a partir da... Não foi uma coisa, nós temos tantas varas. Por isso que nós temos essa dificuldade toda de fixar procurador regional, porque para a gente, procurador regional, em princípio, era a mesma coisa que procurador de trabalho. Pode ser que agora a gente avance nesse negócio a partir até da exigência, se eles fizeram essa exigência, mas eles têm... Eu acho que a gente tem que ter na visão estratégica, na visão de Ministério Público, tudo isso, porque a gente não está preparado nem em função do segundo grau, nem em função do primeiro grau. Porque nós nunca fomos pensados para atuar a partir de demanda de vara de trabalho. Nós ainda não fizemos esse pensamento, que é o que facilita o deles. Vara de trânsito, tem lá, o procurador do trânsito. Ah, aí facilita muito. E nós não temos, então nós temos que inventar isso. Mas tudo isso só para dizer que a minha dificuldade, que eu senti para estudar a matéria, é muito de como a gente é hoje nas regionais. Então, a gente tinha aquela portaria primeiro que foi feita pelo Camargo, mas já restou toda alterada com essas promoções. Então, eu gostaria de saber como é que está hoje, onde é que tem cargo de procurador regional do trabalho, dentro do possível, se as regionais conseguissem informar, quem é que trabalha só no segundo grau? Hoje, os procuradores do trabalho que funcionam só em segundo grau. Porque eu sei que tem regional que os procuradores fazem tudo, outros fazem primeiro e segundo grau, outros dividem, dois procuradores fazem só em segundo grau. Eu acho que se a gente conseguisse disponibilizar isso, talvez também, como a gente tem... Uma pergunta, Gustavo, até só sobre isso, que isso foi algo que dificultou o nosso estudo, porque primeiro, tem regional que todo mundo atua e faz tudo. Então, a pergunta foi, quantos procuradores atuam no segundo grau? Aí, uma procuradoria que tem dez procuradores, na regional informou dez. Quantos precisam no segundo grau? A gente não tem esse dado. E outra coisa, houve a mistura do nosso ofício da comissão, que era titularizada pela doutora Cristina e por mim, o ofício era no sentido de que informasse quantos procuradores atuavam efetivamente só no segundo grau. E a administração anterior juntou ao nosso ofício um questionamento dela de quantos procuradores precisariam a mais. Então, teve procuradoria que hoje tem sete, falou, não, aqui são 17 necessários. Mas 17 necessários para quê? Para atuar no segundo grau ou que atuam hoje? Então, ficou muito confuso. Isso é até interessante, doutor Cristina, eu peço que essa questão seja trazida, para que eu envie um novo ofício aos procuradores-chefes, para que me dê, efetivamente, o número de procuradores que atuam no segundo grau, o número de regionais, o número de procuradores-trabalho, e, em caso de todos fazerem tudo, quantos, se fosse dividir, quantos seriam necessários hoje? Porque a preocupação, a dificuldade que a gente vai ter, porque está se avizinhando um período que o Ministério Público vai ficar da seguinte maneira, nós não vamos ter cargos vagos, nós vamos preencher tudo agora. E não vamos poder, e se vagarem cargos, nós não vamos poder preencher. Eu acho que essa expectativa, pelo menos para dois, três anos, vai ser por aí. E fora isso, a gente não vai ter mais servidor. Porque o ofício, a primeira coisa mais essencial do ofício, era a gente dizer assim, O ofício é uma estrutura formada por um procurador titular, dois funcionários traz, ou três funcionários traz. Se a gente conseguisse botar isso, e a gente fosse assim, metade dos nossos problemas tinha acabado. Porque quando o cara sai, fica lá o pessoal para fazer o trabalho, o outro vem titulariza. Mas a gente não é assim. A gente tem procurador que trabalha sozinho. E aí complica, porque ele vai acumular, vai acumular um outro que tem, ou vai acumular um outro que tem. Então, são muitos problemas. Então, eu acho que, quanto mais a gente conhecer a nossa realidade, e o que a gente vai resolver a partir da nossa regulamentação, esse aqui tem essa realidade e vai servir para eles, não vai dar para servir, não vai. Nós decidimos que assim não vai ser mais. Assim não vai poder mais ser. É isso que a gente vai ter que fazer na prática. Então, essa dificuldade eu tive. Então, se conseguirem essas informações, eu acho que ajudaria muito para a gente saber o que a gente está decidindo. É dizendo, daqui para frente, isso não vai mais poder fazer. Ah, e o jornal tal faz, não vai mais poder fazer. É porque isso aí foi uma coisa que dificultou muito. E realmente foi importante, Vossa Excelência, trazer que eu vou refazer o ofício com a informação efetivamente necessária. Peço só que a gente lembra para fazer isso. Eu já ia falar para fazer hoje ainda, mas não tem a menor condição de continuar. fazer o mais rápido possível. Nós vamos fazer isso para ter, para que o Conselho tenha essa informação, que eu reputo é essencial para que nós possamos decidir. Essa é a de sair. Então, Rogério. Eu penso agora, primeiro, agradecer para o nosso crepe, ela agora virou o Heródoto. Porque, veja, talvez a gente precise fazer, nesta regulamentação, uma perspectiva. Qual? Para que amanhã a gente possa ter casos que sejam equiparados às varas de trabalho. E era o que não pretendíamos fazer, e claro, por questões econômicas. É que tinha aquele projeto que você participou. Na própria lei complementar tinha previsto. Então, seria importante que nesse projeto, nessa regulamentação, nós apontássemos isso para depois ser, esta aproximação, ser superdâneo para pedir os casos equipamentos. Exatamente isso. Eu acho que essa regulamentação é importante porque ela, você tem que saber de onde a gente está vindo e para onde que a gente quer ir. E tem que estar claro para os conselheiros isso, porque não é só a questão de gratificação que eu sei que tem muita demanda, mas a gente está resolvendo distribuição, está resolvendo organização de unidade, está resolvendo atribuições de cargos no final da conta, que nunca foi muito caro. É muita coisa para a gente decidir sem saber exatamente. Não, depois muda porque... Só um pequeno adentro, talvez fosse importante também pedir o número de varas, se a gente consegue com facilidade, mas atualizada. Número de varas. E número de órgãos fracionários também. Mas nós temos já. Tem, é só para pegar no site. Espera aí. Agora, eu solicitaria, o senhor presidente, que nós fôssemos bem objetivos nessa construção, porque se há um anseio dos colegas de ter essa resolução editada o mais rápido possível, a gente não também demorar com essas informações. Então, deveríamos dar um prazo, até para mim mesma. Prazo curto. Prazo curto. E já começar os debates o mais rápido possível. A gente já começar esse debate. É, porque senão, essa resolução já estava fechada. Ela já reabriu uma vez. Está reabrindo a segunda. Se continuar nesse processo, a gente não vai sair do lugar. Não, tranquilo. Com certeza. É, só mais uma informação até. Essa questão colocada pelo nosso Heródoto. Né? É, é fato. E com relação ao procurador regional, eu vou além. Porque o procurador regional, ele sempre esteve meio no limbo. Antes, era para ele atuar aqui na PGD. Aí depois voltou o primeiro grau. E agora também no segundo. Né? Que era o procurador de primeira categoria. Então, ficou nesse vai pra lá, vai pra cá. E realmente ficou um negócio complicado. É, eu lembro que nosso projeto de lei complementar previa a criação na época de 1.200 carros de procurador do trabalho. Que era para colocar um procurador do trabalho em cada vara. E não foi criado por questões orçamentárias. Falou, não, vamos tirar porque não tem como criar isso. Esse foi o argumento utilizado na época para a retirada do projeto da lei complementar 75. Eu até já adianto que já conversei com o Procurador-Geral da República sobre o envio que faremos do anteprojeto de criação de cargos de membros de Procurador do Trabalho. Estamos até hoje, o IPEA não entregou o estudo de Procurador do Trabalho. Vamos ter uma reunião dia 25 com a Comissão de Gestão e Planejamento Estratégico. Do IPEA. É, do IPEA. E aí eu já vou pedir para fechar esse relatório de uma vez, porque se continuar abrindo não vai sair do momento. É, eu até pedi a doutora Cristina estar conduzindo isso, porque é um negócio impressionante. É um vai ou não vai, mas nós estamos em cima. Na conversa que tivemos com o Procurador-Geral da República, já adiantamos que irá esse estudo. Falando sobre o anteprojeto de criação de procuradores regionais, pedimos para que seja tudo um pacote só. Um anteprojeto com todos os cargos, para evitar trabalhar por um, depois ter que trabalhar tudo por outro. É muito antifício politicamente. E o fato é, o relacionamento com a PGR está excelente. Todos os pleitos que nós estamos levando estamos sendo atendidos. Entretanto, a questão da criação de cargos, em que pese o Procurador-Geral da República e a sua assessoria ter demonstrado sensibilidade com a nossa situação, o problema hoje é simples, é econômico. A maior preocupação nossa hoje não é aumento dos nossos gastos com o pessoal, mas sim queda de arrecadação. E a arrecadação no mês de outubro caiu vertiginosamente. Porque como o limite da lei de responsabilidade fiscal é percentual da arrecadação, a diminuição da arrecadação causa a diminuição do nosso percentual. Então, não é nós que estamos atingindo a lei de responsabilidade fiscal. Ela que está nos atingindo. Ela que está nos atingindo. Então, de tal forma que hoje seria praticamente inviável o encaminhamento de um projeto de criação de cargos, ainda que bastante inferior àqueles 1.150 que foram encaminhados naquele outro anteprojeto. Mas, de qualquer sorte, nós estamos só esperando o IPEA trazer os resultados, os resultados que nos atendam. Para que eu traga para este conselho, encaminharmos o anteprojeto, dentro da república, fazer a reunião dos dois e também do outro que está lá para a criação de cargos de servidores. E aí a gente possa trabalhar politicamente. PGR, depois CNMP e posteriormente Congresso Nacional e, no final, Presidência da República. Mas, aí depois, de novo, foi o Congresso Nacional para conseguir dinheiro para prover. Mas, de qualquer sorte, isso já foi levado ao Procurador-Jual da República, a nossa preocupação. E eu posso afirmar que o Procurador-Jual da República, bem como a sua assessoria, está bastante sensível à nossa situação. Temos esse problema hoje, que é a questão orçamentária. O déficit parece que é 120 bilhões do governo. Ou seja, o governo já começa devendo um mês. Se a gente pegar o orçamento anual, ele já teria que ter 11 meses para ele poder fechar o orçamento. E as perspectivas são, toda vez que a gente vai lá, eu estava comentando agora com o Dr. Anjo Fabiano, a gente põe a cara no Congresso, toma uma. Apesar do trabalho heróico, extremamente frutífero até agora, da Secretaria de Relações Funcionais, da Comissão de Gestão, nós conseguimos emendas absolutamente inéditas e o volume de emendas também inédito na história do Ministério Público do Trabalho. Agora, uma coisa é conseguir a emenda nas comissões. Muito diferente disso é conseguir aprovar todas as emendas. Foi uma das batalhas que nós vencemos. Agora vencemos outra, que é a aprovação, a admissão das emendas. Então, já é a segunda. E a gente está caminhando devagar, torcer para que a gente consiga encaminhar tudo. Dr. Ricardo, por favor. Presidente, conselheiro, como revisor desse processo, eu estou plenamente de acordo com todas as considerações que foram feitas aqui. E, como o conselheiro Gustavo colocou, o que surgiu como uma questão pecuniária, que tinha um pouco mais na gratificação, se transformou em uma grande oportunidade. E a gratificação acabou perdendo um pouco a importância em razão da limitação do tempo. Mas uma grande oportunidade para repensar todo o Ministério Público do Trabalho. E vejo também, eu queria ter tido mais tempo para pensar na resolução. Participei das reuniões com os procuradores-chefes. Conversei um pouco com alguns colegas, mas eu penso que essa resolução, ela deve ser discutida e refletida, levando em conta o papel das coordenadorias nacionais, o fortalecimento dessas coordenadorias. E o que é fundamental, entre vários outros aspectos, nessa resolução, é a questão da especialização. E eu penso, assim, uma leitura muito rápida, que nós podemos, talvez, levar em conta uma especialização, não só por unidade, mas por toda a regional. Quem sabe as PTMs não integram esses números para fins de especialização e seja possível integrar as PTMs com as regionais, que é um problema que a gente enfrenta hoje em dia. Vários procuradores de PTM, muitas vezes, desamparados, porque não têm aquela assistência, aquele apoio das regionais. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais na resolução e tentar aprimorar esses aspectos, entre vários outros, para tentar estabelecer aqui o que seja melhor. É claro que ainda vai faltar muito, mesmo depois da votação, a gente vai ter que adaptar com o tempo, já teve uma necessidade com a realidade. Mas é importante, apesar de haver uma ansiedade muito grande, com todos os colegas com relação a essa aprovação, não há também uma preocupação do mesmo tamanho, porque isso vai mexer com todo o Ministério Público. Então, realmente temos que estudar mais esse caso. Eu agradeço a manifestação e, realmente, dentro da proposta discutida e desde o início da comissão, inclusive, foi um compromisso que eu assumi com o colegiado, de nós retomarmos a especialização nas regionais. Não adianta nós termos a especialização somente na cúpula que seriam as coordenadorias nacionais, se não há um reflexo na base, nas regionais. Então, é essencial, inclusive, para o projeto de reformulação das coordenadorias, que já se iniciou. As coordenadorias estão todas discutindo uma reformulação na forma de atuar, nos projetos. Até o dia 10 de dezembro, nós vemos as coordenadorias para que elas reformulem os projetos, quais projetos serão mantidos, quais serão extintos, quais serão alterados, os grupos de trabalho. Nós temos só na atividade de fim, se não me engano, são 30 projetos e 50 grupos de trabalho. Pois é, uma instituição que tem 80 prioridades, me desculpe, ela não tem nenhuma prioridade. Então, nós temos que ver o que é realmente prioritário, como nós vamos trabalhar. Os projetos têm que ter prazo fatal, têm que ter metas. Nós temos projetos que não iniciaram. Projetos que iniciaram e estão perdidos no tempo. A gente precisa ter metas de trabalhar. Vamos dar seis meses, seis meses para fazer assim, assim, assado. Chegou nos seis meses, vamos avaliar. É necessário manter, é necessário alterar. Pode ser extinto, vamos criar outro. Então, mudar a forma de trabalhar. Isso eu já levei para os coordenadores. Está sendo discutido no âmbito das coordenadorias, inclusive com questionários a todo o colégio de procuradores sobre os projetos, sobre os grupos de trabalho. É um questionário muito interessante, pensado pelos colegas da Cor de Igualdade, que vai ser repetido pelos outros coordenadores também. É bem interessante isso. A gente tem uma discussão ampla com o colégio de procuradores. Agora, não adianta nós reformularmos as coordenadorias se não houver especialização. Isso é fato. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. A doutora Cristina também, que desde o começo foi pensada na especialização, desde a primeira versão. Inclusive, na resolução das coordenadorias, a proposta é essa, deixar especializado. E também verificar os projetos que são interessantes ou não, rever esses projetos e reduzir para que a gente possa ter uma atuação efetiva. E com prazo, serão válidos por dois anos, prorrogados por mais um período, mais um diênio. Presidente, eu concordo inteiramente que essa organização simétrica no âmbito das regionais deve contemplar a organização das coordenadorias nacionais. Aliás, eu sempre fui um intransigente defensor da existência dos núcleos regionais. Aliás, acredito que Márcio Amazonas estava na Bahia quando os núcleos na Bahia foram extintos. E o que eu observei, não apenas na Bahia, mas também em outras regionais, é que a extinção dos núcleos decorreu da existência de um problema relacionado ao rodízio que temporalmente existia em cada regional. Então, o problema do rodízio foi responsável pela extinção dos núcleos. Eu sou totalmente a favor de que haja essa simetria, mesmo porque, se não houver, o Ministério Público do Trabalho será o único Ministério Público do Brasil que atuará sem especialização. Eu acho que é até uma questão de interpretação do 86. Não ia falar que acabou a especialização. Essa simetria leva, a meu ver, a uma certa esquizofrenia. Qual? A separação entre teoria e prática. Acaba escondendo isso como muito teórica dentro disso. Não tem nenhuma repercussão. E aí chamam, de um ponto de vista quase caricatural. Nós ficamos tão bons na especialização, tão bons, a meu ver. São dois grandes movimentos aqui no Ministério Público que eu vi. Primeiro, a horizontalidade. A internação. Segundo, a verticalidade. São as quadradorias. Aprofundar o saber em determinado tempo. Nós estamos gerando um mercado de trabalho importantíssimo para os ex-procuradores, advogados que eram membros do Ministério Público. Nós estamos formando, são vários. Por quê? Porque sabem que... Sabia que a gente... A gente não nega os advogados. A gente não precisa de preocupação. Porque foi se formando um saber acumulado, intenso, verticalizado, que eles levam este domínio para a vinda, para a advocacia privada. É caricatural, mas nós estamos formando a partir deste conhecimento dentro das plantas do livro. E tem que ter reflexo na prática. São os coordenadores, os termos estudiosos, mas acadêmicos. Tem que ter na prática. Eu queria só aproveitar, o que o Rogério colocou, que eu estava pensando ontem. A gente está discutindo muito a instituição internamente e avançando bastante aí, o que é muito importante. Mas, na minha opinião, a gente está perdendo um espaço enorme no judiciário. A gente está sem estratégia de atuação como órgão interveniente e como órgão agente. A gente precisa ver isso também, talvez até incluir no segundo grau ali, uma forma de visão, especializar uma coordenadoria de recursos regionais e aproveitar a oportunidade de atuar como órgão interveniente diante das grandes mudanças na legislação. Porque agora o processo vai ser coletivizado. E a gente está fora disso aí. No TST, a gente não está participando de nada das questões da nova lei. Inclusive, o ato normativo 491, baixado pelo Zbenhaga e aprovado, prevê uma faculdade de enviar o recurso repetitivo ao Ministério Público. A lei não trata dessa forma. A lei prevê a obrigatoriedade de enviar. Então, assim, a gente tem que participar muito, porque a gente não pode ganhar aqui fora perdendo o judiciário. Eu lamentei essa semana, porque trabalhei demais no processo do inocêncio. E aí, depois de entrar com dois embarques de declaração, não me interpuseram com um recurso extraordinário. Então, eu estou aqui que eles entram com tantos trabalhos, para depois chegar no momento aí do judiciário a gente perder uma oportunidade. Se a gente realmente não tomar conta da nossa atuação do judiciário, a gente vai perder muitos passos. Porque as advogadas estão ocupando. A gente sabe disso. Inclusive, os que foram, como o conselheiro Rogério colocou, os que foram, né, colegas. Só para encerrar aqui, até porque senão nós vamos ficar discutindo o Ministério Público aqui. Então, por favor. Para poder encerrar. Porque também, sou membro da Comissão de Gestão do MPT Digital, e a comissão se reuniu tratando especificamente do projeto de resolução que estava pautado para hoje. Nós fizemos uma série de sugestões, e pedi para o Anex organizar de uma maneira mais fácil de visualizar para os conselheiros. Isso está sendo feito, então, até por isso é interessante essa suspensão. Nós temos, realmente, algumas sugestões importantes, porque interpele bastante no nosso sistema MPT Digital. E também, o grupo que participou do simpósio da utopia gostaria de fazer algumas colocações bem direcionadas para as conclusões que foram tiradas. Inclusive, temos aqui três conselheiros que participaram. O conselheiro Ricardo, inclusive, defendeu um dos pontos de vista que foi discutido no simpósio da utopia. Então, também é interessante por esse ponto de vista que a gente tenha mais tempo para discutir. Obrigado. Essas sugestões não foram encaminhadas para mim. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhor Cogidor-Geral do Ministério do Trabalho. Eu queria, em nome da MPT, agradecer a referência ao trabalho desempenhado no âmbito da comissão, mas, sem, não antes, agradecer à doutora Cristina pelo espaço que foi conferida a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho desde o início dos trabalhos de regulamentação, de tentativa de regulamentação dessa minuta, que é extremamente complexa, doutora Cristina. Bem sabemos quantas tardes nós ficamos aqui, eu, a senhora, o doutor Ronaldo, o doutor Maurício, o doutor André Spies, o nosso presidente Carlos Eduardo. E já, informando ao doutor Manuel Jorge, nós também trouxemos algo, fizemos pesquisas da realidade dos Ministérios Públicos Estaduais e trouxemos também como contribuição, em forma da até diminuta, para a comissão. Foi feito esse estudo. Há realmente algumas diferenças de interpretação e de regulamentação no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, especialmente em termos de substituição, porque lá, geralmente, um ofício substitui o outro, ou seja, o titular de um ofício já é pré-designado para substituir, de modo que, por exemplo, a sétima promotoria de meio ambiente acaba por substituir a sexta promotoria, assim sucessivamente, não há uma lista de colegas do Ministério Público Estadual substituindo. Então, assim, são realidades que realmente nos diferenciam dos demais ramos do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal e Distrito Federal e Territórios. Com relação à regulamentação do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, nós andamos conversando com o presidente da MPDFT e já há várias críticas a essa regulamentação de colegas da instituição que discordam de diversos pontos dessa regulamentação lá no âmbito do MPDFT, o que deverá ocorrer aqui também, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida, nós escutamos, nós, eu falo aqui no âmbito da comissão, nós escutamos diversos colegas e cada procuradoria regional tem sua prática incorporada de distribuição do trabalho, de modo que cada colega de regional tem sua interpretação com relação à distribuição e até a especialização de ofícios, de maneira que não foi um trabalho fácil para nós todos. Nós tentamos ao máximo compilar as informações de uma maneira mais, talvez, mais correta possível, mas sabemos que não chegaríamos à perfeição. E, para isso, eu acho que é importantíssimo esse trabalho, essa contribuição, essa conversa com os conselheiros do Conselho Superior, essa pré-conversa até em sessão, não em sessão, numa reunião informal, para que a gente consiga avançar e regulamentar essa reinvenção do Ministério do Trabalho, que não é apenas a questão do pagamento da gratificação. Essa lei, ela veio para reinventar também o Ministério do Trabalho. E, ainda nessa linha aqui da questão que foi trazida pelo nosso Procurador-Geral, eu gostaria de parabenizar também os conselheiros pelas promoções que foram feitas e que permitiram com que fossem abertas as vagas de Procurador de Trabalho para que tomassem posse, viessem a tomar posse no dia 14 dos novos colegas, os 26. E, nessa linha, eu informo que nós tivemos em reunião com todas as entidades do Ministério Público da União, a NPR, a NPDFT, a NMPM e a Npt, segunda-feira, lá na NPR, que fica na sede da PGR. E, naquela ocasião, o secretário-geral do Ministério da União, doutor Lauro, desceu para conversar conosco. E há um pleito, em razão do corte do anexo quinto, que permitiria o ingresso de novos membros e servidores no serviço público, que foi, houve até então, houve esse corte, deverá haver esse corte, há um pleito da NPR para que se antecipasse a posse dos novos procuradores da República. Salvo engano, lá passaram mais de 60. E a posse deles era em fevereiro. Estava pré-agendada para fevereiro. E há um pleito de antecipação justamente visualizando esse corte e essa impossibilidade de ingresso de novos membros no ano que vem, em razão desse corte orçamentário. E, naquela ocasião, ficou consignado que, pelo próprio Tulauro, que já está acertado com o Ministério Público do Trabalho, já foi acertado com o Ministério Público do Trabalho a posse dos 26 membros, novos membros. E, com relação ao Ministério Público Federal, hoje só tem garantido a posse, tem garantido orçamento para a posse de nove procuradores da República. De modo que há uma insatisfação por parte da categoria dos procuradores da República, porque no MPT, pelo fato do MPT ter a ver a posse de 26, e lá hoje só está garantida a posse de nove procuradores do trabalho. do da República. Então, nessa linha, eu gostaria de parabenizar tanto o Conselho pelas promoções, que permitiram a abertura de vagas de procurador do trabalho, e parabenizar também a Administração Superior do Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Procurador-Geral, por essa articulação feita com a PGR, garantindo a posse dos nossos 26 novos procuradores do trabalho. informar aos novos conselheiros que nós estamos, essa semana foi uma semana muito pesada no âmbito do Congresso Nacional, e continua uma luta muito grande pela MPT, não só pela MPT, mas por todas as entidades representativas dos membros do Ministério Público e da magistratura, que estão unidas nesse sentido, para evitar afrontas, cortes ou retirada de direitos e benefícios e prerrogativas dos membros do Ministério Público e da magistratura. Infelizmente, até então, nós não conseguimos barrar o avanço da LDO, que, por meio de um adendo, um adendo 4, incorporado ao relatório do relator Ricardo Teobaldo, se pretende, de uma maneira muito estranha, ressalte-se, regulamentar na lei de diretrizes orçamentárias, regulamentar o auxílio moradia, tecendo condições para seu recebimento, e nós entendemos que isso deve vir por lei específica, e no nosso caso já vem na lei complementar, e também regulamentando valores de diários, inclusive passagens, quem pode viajar de primeira classe, quem pode viajar de classe executiva, de modo que nós, no âmbito das associações, já produzimos nota técnica, e estamos articulando para buscar a apresentação de destaque supressivo, para que se permita, por um décimo dos parlamentares, para que se permita a retirada dessa matéria, que para nós é estranha, a lei de diretrizes orçamentárias. E outra ameaça que nós temos é o projeto de lei 3.123, que regulamenta o teto remuneratório do serviço público, e também inclui, de uma maneira também muito estranha, inclui o auxílio moradia, que nós sabemos bem, que trata-se de verba, de caráter indenizatório, incluindo o teto. Então, nessa linha, estamos tentando avançar, conseguimos a retirada de pauta do projeto, lá da Comissão de Finanças e Plutação, o relatório do deputado, Nelson Marquesan Júnior, era muito desfavorável, ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público como um todo, é a magistratura, as duas carreiras, conseguimos, nessa linha, aprovar um relatório mais favorável, excluindo o auxílio moradia do teto e outras verbas absurdas, que também estavam no teto, a exemplo do abono permanência e a gratificação eleitoral. Conseguimos aprovar, na CETASP, a partir de um relatório do deputado Lucas Vigílio, estamos trabalhando, estamos trabalhando pela possibilidade de se designar, o presidente Eduardo Cunha, designar o deputado Lucas Vigílio, para a relatoria desse projeto, que por encontrar, em caráter de urgência, um projeto apresentado pelo governo federal, ele pode ir a plenário, já na semana que vem, e o próprio relator, o próprio presidente da Câmara, pode designar qualquer parlamentar para ser relator. Então, é um pedido que nós temos aí, mas, só informar os senhores, que nós estamos articulados, e estamos, não só as associações, mas buscando articulação, por meio das cúpulas, tanto do Poder Judiciário, e do Ministério Público da União e dos Estados, e nessa linha, já pleitemos ao nosso procurador-geral, que fizesse o contato, por meio do Conselho de Assessoramento Superior, para que, no âmbito do Conselho de Assessoramento Superior, do MPU, se discuta essa questão, que, sobre a maneira, acaba atingindo, todos os membros do Ministério Público da União. Então, eram só essas informações, que eu queria trazer. O deputado, como é um projeto, doutor, conselheiro Rogério, como é um projeto que, tramita em caráter de urgência, ele corre, simultaneamente, em três comissões. E nas três comissões, em cada uma delas, CCJ, CFT, que é Finanças de Tributação, e CETASP, que é Trabalho de Administração Pública, cada uma delas tem um relator. Nas Finanças de Tributação, o relator, no zero, é desfavorável. Então, por isso, nós articulamos, para que fosse retirado da pauta, da CFT, esse relatório, realmente, houve essa retirada. E na CETASP, que é a Trabalho de Administração Pública, o parecer que nos é favorável, foi aprovado, de modo que é uma tentativa de criar um precedente para que esse relator, esse relatório, venha a ser apresentado como relatório final para votação no plenário, lá da Câmara dos Deputados. Com relação ao projeto de subsídio, você fala? Está caminhando também? Foi aprovado na CETASP com relação aos 16%. Agora, não, o Ministério Público também, o subsídio do Procurador-Geral da República, e encontra-se atualmente na Comissão de Finanças e Tributação. Lá deve haver um corte, uma diminuição de 16% para 5,5%, por ser uma comissão mais técnica, que analisa a questão se há previsão ou não na peça orçamentária, e na peça orçamentária apenas aos 5,5%, ela deve apresentar, aparecer pelos 5,5%, mas está caminhando. Nós estamos atentos também a essa questão. Obrigado, seu presidente. Eu agradeço as informações da MPP, todos os colegas. Apenas o informe, que eu me desculpo de não ter feito isso no início da sessão, mas para constar de ata, que é a impossibilidade de comparecimento da nossa ouvidora, a colega Heloísa Maria Moraes Regupires, por estar em uma atividade da ouvidoria. E o conselheiro Jefferson, porque está de férias. Eu agradeço a todos. Vou pedir que o Dr. Marcio já entre em contato com a Dra. Cristina, já está em contato, para que tenhamos a versão final e fazer essa, redigir esse ofício, se possível, hoje, segunda-feira, segunda-feira, e a gente vai com um prazo curto, com as informações bem objetivas, já solicitar, pegar no site, você também pesquisa com relação ao número de varas, para também informar, e assim que esses dados estiverem em nossas mãos, a gente já, junto com a conselheira Cristina, conselheira relatora, e o conselheiro, o conselheiro Ricardo, marcarmos já a primeira reunião imediatamente após. Perfeito? Proclamação efetiva do resultado. Proclamação do resultado, o processo foi retirado de pauta. Está certo? E todas as questões ministeriais aqui colocadas, estão sendo analisadas, principalmente a questão colocada pelo conselheiro Ricardo, a atual administração, está fazendo uma reformulação, na atuação, junto aos tribunais, a parte recursal, leva um tempo, uma mudança da forma de atuar, tudo, e o objetivo é que nós tenhamos, a partir daqui, nós criamos um projeto que será replicado nas regionais, não só com relação à atuação recursal, mas também no resgate da importância da atuação como órgão interveniente. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.